Graças a Kuro Games ter dado aí pra gente 10 summons, porque né, ela viu que o jogo tá bem bugado, eu comentei mais sobre o vídeo anterior também, se vocês quiserem instalar nos cards, mas aí agora eu tenho duas contas, pra quem não sabe, e eu estou no momento para pegar os 5 estrelas. Vamos ver quais serão os 5 estrelas que a Kuro vai me dar de presente, eu só tenho um receio de ter duas contas. Vim um personagem repetido, já que a gente tem 20% de chance de vir um personagem repetido, me desejem sorte, né, que pior do que pegar duas Verina, pegar dois Lin Yang, duas Encore, não sei. Mas beleza, temos aqui 20 summons, falta tanto na minha conta América quanto na minha conta Ásia, pra eu pegar os 5 estrelas, então bora lá, deu 16 aqui certinho, ansioso, 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 e foi. Meus últimos summons aí, só veio, essa conta América, ela só veio com o personagem repetido, veio Yan Yan e a curandeira, e mais uma arma 4 estrelas, triste, né. Então vamos ver se vai vir um personagem novo aí pra mim, ó, veio uma arma nova, beleza. Ah, veio a Baiji de novo, cara, essa conta vai ter só os personagens iniciais? E um 5 estrelas, que tosco, velho. Eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo. Ai, ainda bem que eu tenho duas contas, né. Então beleza, então vamos agora para o garantido 10 summons. Então agora vai brilhar dourado, a primeira vez que eu vou ver brilhando dourado aqui nesse game. Aí, ó, brilho dourado, acredita que sempre alcança no garantido, velho. Então vamos ver se vai vir mais um 4 estrelas aqui também. Vai vir, né, é obrigado a vir um 4 estrelas. Vamos lá, né, se vir uma verina pelo menos, eu já vou ficar feliz. E Cori, tudo bem com você? Ai, ai, então vem aí em Cori, né, pra mim, então menos uma chance de ter aí a virina na minha conta. Não, eu já tenho que selecionar assim, ó. Poxa, então vou colocar a virina, né. Eu queria selecionar, eu não queria selecionar agora, né, porque vai que vem trap aqui e vem a virina no trap. Enfim, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, a variedade de personagens que eu consegui no início dessa conta tá uma loucura, né. Literalmente eu vou investir aqui nos personagens principais gratuitos. Eu não acredito nisso, gente. Não acredito que eles cagaram aí na minha conta. É, a minha outra conta tá um pouquinho menos feia. Então vou upar, né, em Cori aqui, ao que tem, mas espero que apareça aí a virina na minha outra conta, né. É o hype do momento a virina. Mas eu calciaro também, pra quem é fã que se o Firote vai ficar feliz. Então pra vocês verem, o naipe da minha outra conta, né, a minha outra conta eu tô upando personagens diferentes, eu tô no início do jogo, né. Então estamos testando aí personagens pra futuramente trazer uma análise de personagens pra vocês aqui também. Então aqui eu cheguei a upar o Al, qual o nome dele? O nome dele é Al, tu mesmo? Danjin. E é isso, né, e o protagonista, os dois é o meu protagonista. Então peguei aí, até o momento, em 30 sumos, dois 4 estrelas e uma arma 4 estrelas também, né. Só que no alto é a conta, só veio repetido, como vocês puderam ver, né. Nessa daqui não tá nessa tristeza toda, né. Deu pra eu variar aqui com o personagem. Então temos 16 aí, pra fechar aqui o Banna. Então espero aí que venha mais algum 4 estrelas que eu não tenha, de preferência. E que venha aí algum personagem 5 estrelas que eu curta também, né. Não é possível. Vamos lá. Tem aqui. E aí eu fico pensando, será que eu vou pensar em Verina nas duas contas? Acho que sim, hein. Acho que vai rolar. Ah, veio repetido, hein. Começou. Começou a sacanagem do game. Começou a sacanagem do game. Então vamos lá, agora é a hora do meu 5 estrelas. Cara, que início de conta horrível, velho. Com tanto personagem assim, parece que o drop rate de repetida aqui tá ótimo, hein. Vamos lá. Cadê o 4 estrelas? É repetida também. Ah, não acredito. Eu não vou te malar, se você não tiver feito alguma coisa ruim. É isso. E agora... 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 É isso aí, esse então foram os meus 5 estrelas em duas contas. Já vamos pedir aqui para eu selecionar, deixa eu ver, ah eu não preciso confirmar né, muito bom, eu posso deixar aqui no caso, nossa aí demora hein, o que acontece, eu posso deixar aqui juntar os 80 sumos, aí eu vejo que eu vou pegar de trap aqui ou no outro banner da Enin, já fica uma call aí para vocês, para quem ainda já fechou, acho que a maioria de vocês fechou, mas quem não tiver fechado, aí vai ter essa call aí para vocês, aí ao invés de selecionar o personagem, deixa eu ver, isso mesmo, fica aqui ela, mas ao invés de selecionar o personagem, você deixa aí junto os 80 sumos, vê o que vai vir de trap aqui, porque por exemplo, se eu selecionar a Verina aqui, e se a Verina vir aqui de trap, saca? Ah, eu queria um outro personagem, né, não vou querer uma cópia da Verina, eu não sei se tem como trocar, deixa eu ver se tem como trocar, deixa eu trocar de conta. É, pelo que parece, não tem como trocar não, né, infelizmente, deixa eu ver, ah, tem como trocar sim galera, não, tem como trocar sim, hein. Ó, então, fica aí essa call para vocês, né, então, essa dica aí de você, ah, eu vou juntar aqui meus 80 sumos, né, não vou dar sumos aqui nesse banner, pelo menos, é minha estratégia inicial, vou tentar pegar aí os limitados, caso o limitado venha algum trap, e seja um trap que eu gostaria, eu vou aqui e dou essa trocada aqui, então, muito bom, né, ainda bem que, pô, tá bem escondidinho aqui, para a gente selecionar, mas fica essa última call aí para vocês. E aí, qual foi o seu primeiro 5 estrelas, vocês pegaram, não pegaram, se pegou qual que foi, se não pegou qual que você vai selecionar também, deixa aí, então, nos comentários, qual que é o próximo 5 estrelas que você deseja ter na sua conta, que seja o dos permanentes, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!